Então, swimming in steaming, ready to win. Cara, também foi aí fazer a luta, não sei aonde. Eu vou à mesma caça de cima. Certeza. Se tivéssemos ser a gente ali, matámos tudo. Matava. Tinha as armas para todos. Tinha para todos. Eu tinha. Quer dizer, tinha uma para mim, uma M-Lock. Eu também estava de M-Lock, mas tavas uma outra arma na mão, por isso. Eu tinha uma pistola. Eu sempre caio ali e é sempre uma pistola que me vai primeiro. Já matei com a P-20-20, tá? Eu também. Um tibolões. Um gajo super choque, não estou tirando mais vidas. Sem qualquer aula. Esse giver está muito forte. E a M-Lock? Ei, tenta me mover. Será divertido. Eu também me ajudei. Liste que se treina, tem uma passada. Posso sentir a velocidade? Sr.hemichi! Não sei se um gajo chega lá não. Ah se lá é mairido para Portugal, pá! Não sei porque mas, viva! Não sei se com a intentional depressão, nãokam... Viva! Está mais calor agora no dia. Hã? Sou o único que sente isto. Está mais calor agora no dia. Ah, opa, no meu quarto é normal isso aconteceu. Está caindo com rosto? Acho que não. Oh, estás a ver? Agora tenho uma alternativa. Já vou matar para os gays. É, é Ricardo, é. Eu já conheço esse discurso. Depois eles aparecem e dizem, ah, eu só tinha uma alternativa. Atenção, primeiro blood. É, é muito bom. Se virem. Uma flat lane. Uma coisa para a box. Eu agradeço. Ok. Quando és muito flat lane, barra box. Olha, estou com lag no jogo. What the fuck? Não é porque no outro dia estás a rir de mim? Olha, está aqui à volta. Eu apanho as coisas. Ya. Eu apanho as coisas e ele só depois é que as apanha. What the fuck? É aquele bug, não é? Não, estou a jogar direito. Estou a fazer tudo direito. A correr direito. Ok, daí ele sabe. Isto já está melhor. Apex. Deve ser vírus. Spitfire aqui. Infobia, vais continuar. Ou se lá, eu vou. Mas eu acho que... Eu não sei. Mas eu acho que... Depende da malta que eu estiver. Mas já a partida... Vou continuar o Dark Pixers que comecei ontem. Ah, estou aqui. Mas quero. Mas vou querer jogar a Phobia por isso. Só que eu queria intercalar os dois. Queria intercalar os dois e não sei agora em qual é que pego. Mas como o Dark Pixers, provavelmente eu acabo rapidamente. Não sei. Vamos ver. Logo a seguir ao... Tipo sei lá. 11 e pouco. E acho que o outro é para as balas de energia. Está lá. Tencem a ver. Tencem a ver. Bleibu! Eu vou pegar... Onde vai guardar? Os tr cavis. Onde estão te provados? Onde estou?" Eu tenho localizado a destruição, confia-te na sua mapa. Mas porquê? Porque quando isto subia foi ao Slammer. Por acaso gostei boi do jogo dos BR. Por tipo o ambiente do jogo. Cara estou no cabelo antes de este. Tenho aqui uma caixota onde estou agora. Tenho um capacete roxo. Ah sim 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 sim. Ele não é muito grande também. Pelo que eu estive a ver é para ir 4 ou 5 horas. E eu a jogar deve ser para ir 10 ou 15 minutos. Progresso. Estamos já no ringue. Eu nem sabia. Tinha as outras fechas. Estava ali à toveira para abrir. Deve ir mais rápido. O que é que temos aqui nos crafts? Lixo. Que é mesmo lixo. Ah mesmo de ontem não é? Não. Já mudou. Eu tenho uma coisa para o ar. Eu tenho uma coisa no ar. Se tiverem um caixote perto e tu não fizeste mira. Com os mods. Hum? Estão danos. Estão danos. Estão danos. Estão danos. Tipo 80 de dano. Estão danos. Estão danos. Estão danos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O jogo vai ser para ganhar. Já vi. Eu vou sentir. Um ponto mais. Um ponto mais. Ou engana ele. Estão danos. Estão danos aqui. Ui. Estão danos. Estão danos. Estão danos aqui. Um ponto mais. Um ponto mais. É. Um lado mais. Estão danos. Um ponto mais rápido aqui. Um ponto mais rápido ao lado. Assim. Vá perto de mim. Helmet aqui, nível 2. Vamos cá buscar lá? Bom. Olha, vamos deixar aqui um... Há um lindo jump pad. Há um lindo jump pad. Há um lindo jump pad, só para cima. Há um nível 2. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Bom, é um... Minha arma de arma com a arma. Se procura um hop-up. Turbocarger. Turbocarger. Vamos lá, vou aqui ao buraco, às tentas. Acho que... Não liga a liga. Não liga a liga. Não liga a liga. Não liga a liga. Ah, e aí acho 99. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Ok, está aqui gente no buraco. Vem para embarcar-te, para trás. Deixa eu ver se eles vão abrir o... Não. Só vi um. Pois estás lutando cá em cima. Nós estamos aqui no túnel. Onde tem as... Aqui em cima. Podem vir aqui para cima, para o túnel para cima. Se tiver alguém... Querem puxar por aqui? Estou aqui em cima, não estou com vocês. Querem que eu puxe por aqui? Está ali um. Aqui. Vou abrir a porta. Estou com vocês. Não, está a soar... Doa a sua. Ok, tem mais. Peço de arco. Boa, 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 boa carmes, carmes. Dené para trás. Tem ninguém. Mataram o resto. Não, não. Não, não não. Não, não é mais. Alvaram uma doidor ainda. Precharging os meus milésios. Milhetman. Ou mata o milhão. Ou mata o milhão. Não, não, não. Estão a desparar-me! Ah, eles podem ir por cima! Querem ir para o SIR? Por mim é um SIR para que há uns nesses gajos. E eventualmente eles têm que chegar lá, não é? Sim. Vamos embora. É hora de ir para o SIR! O SIR vai ser onde? Podemos ir para o Clima Tizer às tantas. Vamos por cima, por aqui então. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Pega a gente, tem que afastar! 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 Segundo! Fling! Arcthar! Arcthar! Deve ter fugido, temos que ter umas costas de onde viemos Está aqui, olá aqui, olá aqui, olá aqui, olá aqui na rua Não tem shield? Deitei o baixo Tem que eu, tem que eu, tem que eu daqui Tem um chão dourado Tem um traqueiro aqui Tem um chão dourado Não tem a minha volta Não consigo, não consigo, não consigo Não consigo Não consigo Mas estes gajos estão a descrecar Eles têm que vir para o C Bom apanhar os senos e bom de arriba é para o amigo Não é amigo Isso não é nada, são e três vivos Todas? Tem outro Tem um traqueiro aqui Tem um traqueiro aqui Tem um traqueiro aqui Tem uma brava com outros Tem um traqueiro aqui Tem um traqueiro aqui Vou ficar sem balas a disparar aqui Balas que é? Light? Eu posso arrapar Wtf, mano? Se o cara não meira, eu preciso ir lá e não... Olha, vou morrer Ai que sorte Enche as luz Como é que o cara me viu? Um Exato Falha no Fale 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 Não é isso Já cometa a gente Fale 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 Eu também Mano eu deixei um gajo mesmo a um de vida por aí 30 segundos permanecer A segurança é da área da área Só um ataque Fecha-o Carrega-o as minhas espécies Tem um inimigo por aí O que é isso? O que é isso? Agradecer Torugo Um momento que está um bocado tenso Seram bem vindos guys Uma coisa assim Torugo CM raidou o Sorrow Club Com 4 pessoas lindas Deixemos só acabar o joguinho Isto está aqui muito tenso Tem um gajo por cima ai Choro Tem aqui em baixo Tem um ai Vamos para dentro da casa O que é isso? O Ricardo está coladão Mas ele não resolveu ter mandado isto assim Estou dando um momento para retirar minhas espécies Estas balas? Estas balas? Estas balas? Estas balas Ricardo? Estas balas? Estas balas é que precisas? Leite Tem uma arma aqui E a arma 4 Estou apanhar outra arma Estou apanhar outra arma que já vi que... Tem 9 no 1 Ok E Shields E Shields? Não há e Shields? Eu não tenho muitos, tenho um grande e 3 pequenos Eu tenho 4 pequenos O que é isso? Eu só das Oleks O Pá ai eu andava com soldados para isso voltei ao Apex Estou nos parou a dar um secão ao chato? Estou, ou? Desculpa Bruna Ali ali E ninguem morre O que é isso? Palavras supridas Não, não, estou lá procura de balas Tive uma arma para mudar Eventualmente eu tenho a Traver Olha Por que a Traver? Sei lá, meti-me aqui dentro e não sabia que ia andar Agora tenho aqui um drop Pode ser que ninguém te beija aí dentro Quase ia andar de lado para o outro Olha, eu saltei agora Agora vai Já tem um knock Não consigo acertar nos flat track Vou lá outra vez, pode ser que resulte Ah, está aqui uma peacekeeper Olha Matei um Com o dinheiro a gente vai andar não Não consigo acertar nos flat track Ok, está aqui um Ok, está aqui um Ok, está aqui um Ok, está aqui um Ok, tem um Tem um Gosto de vida aí de baixo Tem um Gosto de vida aí de baixo Tem pela rampa Deve estar aí para baixo Outro Outro Ninguém mais está aqui! Eu estou em cima de ti Ei! Temos um cara ruim lá! Está aqui uma tensão do caralho! Eu vi alguém e eu não acredito que estão acertando um Não falham mas eu não acerto um Cuidado! Este é que fiquem em casa E tem aqui um cara para cuidar Não faleu Não faleu Está de morrer meu! Ei! Morreu! Eu não fiquei com a Quill Ou fiquei? Não sei Pode ser que tem a bala Vamos lá ver Olha, eles vão puxar por nós Não tem Eu vi forma Não tenho Não tenho Também não tenho Este burro também não tinha Não falha! Não falha nada, esquece Toma um minuto para cair Estamos pobres, não estamos? Já não tenho shields Já está a disparar para ali Eu estou aqui Não tenho shields, não tenho miras Isto está fadido Oi? Aqui Está a disparar para trás Não, não! Ate! Têm um joguinho! Não tem barulhos Tem barulhos Não tem barulhos Têm barulhos Tem barulho Está a ficar ficando Uma Liga O cara quer uma Liga Apex agora esta nice Por acaso estou a curtir Não falha não Caraca não falha não Não posso, não posso Quanto é que eu tenho? Dois Música Que puta meu Olha Ricardo não vais para ai Onde é que há dentro? Onde é que há dentro? Dois Isso vai ser assim Não, Ricardo Caraca Caraca, Ricardo, porquê? Eu ia meter aqui um jump para saltar-vos lá para cima e ele fechou uma porta sobre o mundo Aliás, ele meteu-se a minha frente e eu lancei outra vez o jump-head contra ele Foda-se meu Que raiva Que raiva, Ricardo Eu tenho que fazer por cima de mim Vou ter que clipar esta Não dá para perdoar, pá Um minuto, o ringue está perto Dois esquadras longe de todos os municípios Foda-se 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 Não é tudo Está aqui um Está ali um Está aqui um Não, 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 não Está segurado Easy 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 Pux Ela estava no chão Já nem sei Eu matei tantos agora Você é os campeões Apex Matar se calhar é uma palavra muito forte Mas estourei muito ali dentro O meu ulti deve ter ajudado Jesus Olha para isto Jesus A carregar Aí está o gold A carregar os pratinhos